Olá, o meu nome é Vanessa Oliveira, sou enfermeira coordenadora da Ferti Centro e vou mostrar como se prepara o bem-fola. Para preparar o bem-fola, vai precisar de caneta de bem-fola, agulha de uso único, toalhete. Retire a seringa do frigorífico 5 minutos antes. Lave bem as mãos e procure um local limpo. Retire o selo de papel da agulha de uso único. Segure firmemente a caneta e adapte a agulha, enroscando até ficar bem fixa. Retire a tampa de proteção externa da agulha. Retire a tampa interna da agulha. Vire a caneta com a agulha para cima e dê-lhe gentilmente um toque, de forma a remover eventuais bolhas de ar. Ainda com a agulha apontada para cima, pressione o botão de ajuste até ao final. A barra de ativação desaparecerá e sairá uma pequena quantidade de líquido. Rode o botão de ajuste até que a dose prescrita apareça na janela de visualização. Desinfete o local da injeção com o toalhete. Faça uma prega na barriga com uma mão e com a outra mão insira a agulha completamente num movimento único, fazendo um ângulo entre 45 e 90 graus. Pressione o botão de ajuste completamente até que este pare para injetar a solução na totalidade. Aguarde 5 segundos e remova a agulha suavemente. Com o toalhete, pressione ligeiramente o local da injeção, a fim de evitar algum sangramento. Descarte a agulha usada de forma apropriada e não no lixo doméstico normal. Antes de serem usadas, as canetas podem ser conservadas no frigorífico entre 2 e 8 graus. Podem ser conservadas a uma temperatura não superior a 25 graus durante um período máximo de 3 meses. Se tiver alguma dúvida e for nossa doente, sabe que pode entrar em contacto connosco através dos contactos habituais de enfermagem. Se não for nossa doente, teremos todo o gosto também em ajudá-la. Bastante para isso que nos escreva para info.ferticentre.pt Muito boa sorte para o seu tratamento!